Bom dia, pessoal! Bastidores da Lene na Cozinha, mais uma vez, para fazer um lanche para o café da manhã. Hoje nós vamos usar, sabe o que? Aipim. O nosso famoso aipim, né? Já sustentou tantas pessoas, que sustentam até hoje, né? Tantas pessoas. Um lanche bem rápido, para vocês não comerem o aipim com café, só o aipim, só o aipim puro, né? Nós vamos fazer aqui uma receitinha bem facinha e diferente, para a gente tomar o nosso café da manhã. Eu peguei aqui, gente, olha, um potinho desse daqui, dá mais ou menos duas xícaras de aipim cozida. Amassei bem, coloquei aqui, tá? Aqui nós vamos colocar mussarela, que eu vou estar ralando aqui agora, ó. Vou ver se eu coloco toda ou não, vou mostrar para vocês a quantidade aqui que eu vou colocar dessa mussarela. Olha a quantidade de mussarela. Vou colocar aqui em colheres, para vocês verem. Apenas, esse lanche é apenas com dois ingredientes, tá? Dois ingredientes. Precisamos de coisas rápidas, assim, né? Para fazer pela manhã e para substituir o nosso pão pela manhã. Acho que xícara... Vou botar aqui nesse potinho. Xícara é melhor. Esse potinho aqui equivale mais ou menos uma xícara. Lembrando que o aipim já foi cozido com sal, tá? Aí fica a gosto de vocês, se quiserem colocar mais algum temperinho ou não. O meu eu não vou colocar. O meu vai ser somente esse aqui. Com dois ingredientes. Nosso lanche da manhã. Nós vamos mexer bem isso daqui. Eu posso até colocar a mão aqui. E nós vamos colocar a frigideira para esquentar. Vamos untar com azeite. Vocês podem untar com o que vocês quiserem. Leite de... Óleo de coco. Óleo comum. Manteiga. Tá? Eu vou untar com o meu azeite aqui. E mais um dia eu vou estar substituindo aí o meu pão com o lanche. Saboroso. Saudável, né gente? Porque o aipim é... O queijo aqui não é tanto, mas se vocês quiserem colocar o queijo Minas, pode colocar porque eu já fiz e a experiência deu assim super certo. Ficou maravilhoso com o aipim, tá? Eu quero mexer tudo aqui dentro mesmo, porque eu não quero colocar, não quero sujar a pia. É fácil, é só mesmo, olha só. Aí fica essa massa aqui. E esse pote aqui também, ele é muito sensível. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. É isso aqui. Ela fica pegajosinha mesmo, tá? Pronto. Deixa a massa bem lisinha. E tá pronto. A nossa massa de aipim com queijo. Esse é o nosso lanche da manhã. Agora, deixa eu colocar a frigideira ali pra esquentar. Pra gente fazer essa delícia, essa gostosura. Super diferente, não? Fácil, poucos ingredientes, né gente? Vamos agora preparar, né gente? O nosso lanchinho. Aí vamos dar o formato que vocês quiserem. Eu acho que eu vou fazer, tipo, um disquinho. Eu dei uma untada aqui na mão. Coloquei pouco azeite na frigideira. E dei uma untada na minha mão, só pra poder fazer os disquinhos. Não vou fazer muito, até porque não fiz muito mesmo. Fiz pouquinho. Aí vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, tá? Bom, vou mostrar pra vocês ali que eu já estou fritando. Já coloquei o óleo, o azeite, né? Ó, aí nós vamos deixar dourar de um lado. Dourou de um lado. A gente vira, tá? O dourado é do jeito que vocês quiserem. Mais douradinho, menos douradinho. Estou preparando o outro pra colocar ali. Então, gente, pra quem nunca fez, é muito simples. Vocês viram como que faz o formatozinho? Ó, agora é deixar aqui dourar de um lado. E depois do outro. Muito fácil. Fácil, prático, rápido, barato. Pessoal, no início da receita, eu falei tapioca. Nem sei se eu falei, acho que nem foi esse não. Acho que não foi esse vídeo não. De vez em quando eu falo umas coisas assim, mas não é nem nessa receita aqui. É porque nessa receita aqui, gente, não rola tapioca, né? O aipim, ele já é cremoso. Ele já dá aquele ponto meio elástico. Com o queijo, então, não vai ficar mais ainda. Então, não precisa ficar tapioca aqui. Ó, tá fritando. Daqui a pouco tá na hora de virar. Então, o segredo é deixar dourar bem de um lado, tá? Pra vocês virarem. Por quê? O queijo ali, ele já tá todo elástico. Né? Então, esse é o segredo. Pra vocês não desmancharem o formato do pãozinho de vocês. Tá? Pãozinho, panquequinha, aí o nome, vocês podem dar do jeito que vocês quiserem. Podem fazer do formatinho que vocês quiserem. Se quiser, pra quem gosta muito de orégano, eu gosto, mas eu não quis colocar hoje. Tá? Então, um lanche com apenas dois. Dois ingredientes. Dois ingredientes. Somente dois. Muito fácil, né, gente? Muito fácil. Ó, agora o ponto mágico aqui. Eu vou dar uma virada e praticamente a virada nos três. Eu coloquei separadinho, mas eu vou separar eles ali. Olha que lindo. Olha que cor bonita. É o queijo, tá? O queijo que fez essa junção aqui. Mas é fácil, como ele é bem macio, ó. É só separar. A minha frigideira é uma frigideira relativamente um tamanho pequeno. Gente, tá super. O queijo tá muito desmanchado. Ó. E o cheiro que tá aqui? Gente, tá prontinho. Esse primeiro aqui. Ó. Eu deixei até ficar bem douradinho mesmo. Aqui eu tive que separar, como vocês viram. Mas olha só que espetáculo. Queijo desmanchando. Desmanchando mesmo. De verdade. Daqui a pouco, o queijo vai dar uma endurecida. Ó. Aqui nós temos três. E vamos colocar o terceiro. Daqui a pouco dá pra pegar na mão pra vocês verem. Então vamos colocar agora o restante. Olha, gente. Esse eu já fiz menor e já coloquei separado um do outro, viu? Daqui a pouco eu volto com todos eles prontos. Pessoal, prontinho. Prontinho o nosso lanche. Nosso lanche agora pela manhã. Que lanche delicioso, gente. Esse aqui, ó. Superou, hein? Vamos pegar aqui. Pra vocês verem, gente. Olha só isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha que espetáculo esse lanche. Pode fazer com queijo Minas, como eu falei pra vocês. Tá? Delicioso, gente. Com cafezinho, com leite agora. Me esperando. Hum, 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 hum. Hum. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Quem é amante de aipim? Ó. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Gente, e me sigam também no Instagram. Curta minha página no Facebook. Tá bom, gente? Beijo. Bom dia pra vocês. Beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL